O SAMES entregou 500 cilindros de oxigenio ao Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica. O Serviço de Autônomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde entregou esta sexta-feira 500 cilindros de oxigenio ao Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica em Dili e Municípios. O diretor-executivo do SAMES Santana Martins disse que o Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica tem muito trabalho regular, incluindo pandemia Covid-19. O SAMES disponibilizou cilindros de oxigenio e outros equipamentos para facilitar o serviço do SNAEM no terreno. A diretora nacional da operação do SNAEM, Custódia Benevides, agradeceu ao SAMES pela ajuda. A aquisição dos cilindros de oxigenio foi utilizada pelo Fundo Covid-19. Inês das Dores, Lucas Monteiro, na reportagem. A aquisição dos cilindros de oxigenio foi utilizada pelo Fundo Covid-19.